Olá, bem-vindos ao Memória TVE. Você já sabe que no ano que vem a TV Pública dos Gaúchos comemora 50 anos, não é? Pois é, em 2021, quem completou o meio século de existência foi a Califórnia da Canção Nativa e com ela os festivais nativistas. Pois é, e nós vamos numa viagem juntos pela música gaúcha feita nestes 50 anos da emissora. E essa viagem começa por Uruguaiana, na Fronteira Oeste. Uruguaiana, capital dos Pampas. No passado, lugar de muitas batalhas, farrapos, guerra do Paraguai. Hoje, cidade de comércio, entrepostos, ponte do Brasil com a Argentina. Pedro Guará viveu ar a campo Camperiando manhãs distantes E passando plantava alegria O riso ficava quando partia A TVE é a emissora que mais transmitiu finais de festivais ao longo dos anos. As primeiras imagens que temos em nossos arquivos são da histórica e polêmica 12ª Califórnia, em 1982. Tertúlia Autor Jader Morecita Eixeira Intérprete Leonardo e os Serranos Uma chamarra, uma fogueira Uma chinoca, uma chaleira Uma saudade, um mate amargo E a pionada é passando tudo Tema novo é difícil da gente conseguir, né? Então, eu como sou um camarada assim, que tenho verdadeira loucura para ir na Tertúlia em Santa Maria um dia porque acho que é um festival muito bonito também, como é a Califórnia apesar de a Califórnia ser a iniciadora de tudo isso, né? Então, resolvi escrever um tema sobre Tertúlia justamente para pôr na Califórnia para não ter que um dia pôr em Santa Maria para aparecer um chassaquismo Autores Jader Morecita Eixeira Intérprete Leonardo e os Serranos Tertúlia foi a grande vencedora da 12ª Califórnia na nação nativa Além de ganhar na linha da beira, recebeu a calhantra de ouro Música Não podemos se entregar para os homens Autores Humberto Zanatta Francisco Alves E Francisco Scherer Intérprete Leopoldo Rassier E os Tiarajus Não podemos se entregar para os homens De jeito nenhum Amigo e companheiro Não está morto quem luta e quem peleia Pois lutar é a marca do campeiro Não podemos se entregar para os homens De jeito nenhum Amigo e companheiro Não está morto quem luta e quem peleia Pois lutar é a marca do campeiro Humberto Zanatta, autor da música Não podemos se entregar para os homens O que propõe essa música, Humberto? É uma tentativa de retratar uma situação Em que o peão do Rio Grande do Sul já não mais existe Em que os nossos campos, antes decantados em Sês Marias Hoje se transformam em lavouras Soja, monocultura Que tanto tem preocupado o Rio Grande do Sul E um artista deve estar preocupado com a sua realidade Eu tento retratar Não podemos se entregar para os homens Essa realidade social do Rio Grande do Sul hoje O curso das 12 músicas classificadas Estou recebido com aplausos e até com vaias Muita gente ficou surpresa e descontente Com a desclassificação de músicas Como Bico, Bico, Surubico E outras Pela primeira vez em 12 anos de Califórnia Eu vejo o público levantar Antes do resultado final das classificadas A minha música era tema de Anaterra e Pedro Missioneiro Ela foi desclassificada entre as 12 Mas, surpreendentemente, foi premiada como o melhor tema missioneiro Eu pergunto Será que eles leram? Será que eles leram Érico Veríssimo? Eu acho que De um júri tão disparo como este Onde três elementos são completamente distanciados da cultura do Rio Grande do Sul Que se poderia esperar basicamente a isso Inclusive uma tentativa Meio tardia de fazer justiça Dando a caliandra de ouro A essa música do Leonardo Muita gente já está criticando o nível Mas eu achei o nível excelente Acho que as músicas estavam todas parelhas Que antes na Califórnia tinham músicas muito boas e músicas muito ruins E agora o nível está parelho Que belas imagens do nosso arquivo Mas polêmicas não faltaram na Califórnia, não é Demetrio? Nunca faltaram Nunca faltaram Eu me lembro de muitas delas Isso aí em todos os festivais Sempre davam confusões desse tipo Eu podia dizer que isso é inevitável Mas eu quero dizer mais do que isso Isso é muito bom Porque afinal de contas Mesmo que se queira representar um passado Um personagem de 200, 150 anos Que é o Gaúcho A gente pertence a um tempo Nós somos artistas Essas pessoas todas são artistas E a gente pertence ao nosso tempo E as disputas estão aí As questões estão abertas A briga vai acontecer E é assim que saem coisas de fundamento e de qualidade Dessas polêmicas Se pariram coisas maravilhosas para a nossa cultura Nós vimos aí belas músicas Que fizeram parte aí da nossa história Da história da nossa música Sem dúvida nenhuma Que são queridas pelo público até hoje Que é o que realmente interessa Com certeza E a nossa viagem segue agora Por Santa Rosa, Cruz Alta e Santa Maria Nós vamos ver algumas transmissões De outros festivais Dos mais de 50 criados Depois da Califórnia Então vamos ouvir Por palco de relação A grande vencedora Desta quarta cochilha nativista De Cruz Alta Um pandango de campanha Entre canha e cantoria Na roda o povo se afanha Para os versos de aportir Tu renascerás Em cada ponta de lança Tu renascerás Em cada ponta de lança Coração, Coração, Coração Coração, Coração Um festival bem peculiar É a Barranca Realizada na beira do rio Uruguai Em São Borja Desde 1972 Na Semana Santa Os músicos acampam Compõem E se apresentam Entre os amigos E foi combinado E ficou marcado Não seria o fim Toda sexta-feira Na Semana Santa Cê faria sim Uma pescaria Para dizer um verso Voz e violão Para que a tristeza Não viesse à mesa Nessa comunhão O Festival da Barranca Tem muito a ver Com a identidade também Variada Rica Do povo gaúcho E não só do gaúcho Mas do gaúcho Do guasso Há 40 anos O Festival da Barranca Um dos mais antigos Em atividade É considerado Uma confraria de amigos Um espaço de reflexão Ou até mesmo Um laboratório de arte Neste ano Reuniu para celebrar Este momento Alguns dos nomes Mais expressivos Da música rio-grandense No show Quarentena da Barranca Em Porto Alegre E no entretanto No reponte Deste greito O João Campeiro Vai sumindo E já se foi Ele que outrora Repontado O boi na estrada Vai ao reponte Estrada fora Igual ao boi E só entram homens Não é Demetrio Por que? Será que isso não vai mudar não? Lívia, por favor Não pensa que eu estou justificando Não pensem que eu estou justificando Ao contrário A mulherada está fazendo Coisas maravilhosas Nesse período inteiro Nessas décadas todas E merece E a gente merece Escutar o trabalho delas lá Mas tem uma história interessante A Barranca A Barranca nasce de um grupo de pescaria Os Angueras Eram pescadores Amigos que se reuniam E há um mito Em grande parte do Brasil originário Do Brasil indígena De que mulher não pode ir à pescaria A antropologia já estudou Já se meteu com isso A mulher não pode ir na pescaria Que dá mau resultado Dá azar Isso e aquilo Será que é por isso? Eu só me lembro de uma coisa Para aliviar um pouco A Barra dos Angueras Porque o grupo se chama Os Angueras E o Anguera Naquele mito contado Pelo Simões Lopes Neto Foi batizado como Generoso Pelos Padres das Missões E o Generoso dizia assim O meu nome é Generoso Morador em Pirapó Gosto muito de dançar Com as moças De Paletó Então contra as moças O Anguera não é Eu acho que tem que ser Resolvido essa questão É mais uma polêmica Para a gente lidar É verdade Bom e agora a gente faz Um rápido intervalo E já voltamos Estamos de volta E alguns programas Aqui da casa Deram espaço especial Para os festivais nativistas O primeiro deles Foi o Galpão Nativo Criado pelo querido Pelo saudoso mestre Glênio Fagundes O primeiro programa Desse gênero No Rio Grande do Sul O Galpão Nativo faz Nesse momento Uma homenagem A mola propulsora Do movimento cultural No Rio Grande do Sul Vamos ver A 12ª Califórnia Que se passa Em Uruguaiana Nos meses de dezembro Vamos até lá O dia veio O dia veio mugindo Pra se banhar em água rasa Pra me aquecer O mate quente Pra me esfriar O dia da fria Não vai ficar pra semente Quem nasceu Pra ventania Quando o negro abre essa gai Abre o livro da sua vida Quando é tempo de tosquia Já clareia o dia Com outro sabor Quando é tempo de tosquia Já clareia o dia Com outro sabor As tesouras cortam Em um só compasso Enrijecendo o braço Do esquilador As tesouras cortam Em um só compasso Enrijecendo o braço Do esquilador Nós vamos prosseguir Companheiro O medo não há No rumo certo da estrada Unidos vamos crescer e andar Nós vamos repartir Companheiro O campo e o mar Cerravam o mate Sorriso franco Palheiro aceso Viravam brasas Contavam tais Os pulindo esporas Dia da fria Café bem quente No imploroso Arreios firmes E nos pescoços Lenços vermelhos Tem coisas que sempre são Tem coisas que ninguém tira Sempre haverá serração Na sanga do Pedro Lira Não importa se é verão Tanto faz se o vento vira Passarás com serração Passarás com serração A sanga do Pedro Lira Olha aí quem apareceu Nosso amigo Demetrio Também tem no currículo A cobiçada calhandra de ouro Não é Demetrio? Pois é, que coisa mais linda ver isso aí E que bonito que foi esse momento Porque eu tinha escrito esses versos E o Marco Aurélio Vasconcelos Os leu Porque a gente ficou amigo Naquela época Mostrei pra ele Não tinha intenção de musicar E ele disse Me dá isso aqui Que eu quero botar música Porque eu adoro quadrinhas Eu adoro esse sistema De escrita assim Bem popular O meu pai se dedicava a isso De fato o pai do Marco Aurélio Tem algumas coisas lindas Algumas gravadas Conhecidas E eu disse Puxa, vou virar parceiro Do Marco Aurélio Vasconcelos Adorei Mas quando ele me disse Que queria escrever na Califórnia Eu achei uma ideia maluquíssima Achei que não tinha nada a ver Com o estilo das músicas de festival Mas era talvez um preconceito meu Porque eu nunca pertencia A esse ambiente A esse mundo dos festivais E ele foi lá E escreveu E defendeu E foi um sucesso absoluto A Sanga E é um Acho que um pedacinho Um tijolinho Na história dos festivais Que a gente deve Ao Marco Aurélio Vasconcelos É uma bela música Que de resto ganhou Vários prêmios Em vários festivais Bom, e tinha também Um programa aqui na TVE Dedicado só Aos festivais nativistas Era o TVE nos festivais Que visitou diversas cidades Mostrando uma variedade De expressões artísticas De centralização E a democratização Da cobertura fez a TVE A única televisão gaúcha A priorizar o registro Dessa trajetória A viagem pela história Da nossa música regional Começa em março de 2001 Pelo município de Osório No litoral norte do estado Com a cobertura Da 13ª edição Da Tafona da Canção O festival Concilia a música Campeira da fronteira oeste Com as novas tendências Do litoral norte Seguindo seu caminho Em maio de 2001 A TVE rumou Para a Cachoeira do Sul Na região central do estado E registrou A 12ª edição Da Vigília do Canto Gaúcho Um festival que mantinha Um caráter plural E aberto em sua origem Mas que optou Nos últimos anos Pelo tradicionalismo campeiro Que o homem que vinha no moro Vinha, vinha Virar o mundo Da região central Ainda em maio Seguimos até a fronteira Das missões Com a região celeiro Para a 16ª edição Do Carijo da Canção Gaúcha De Palmeira das Missões Um festival tipicamente campeiro Em junho Nosso programa Visitou a cidade catarinense De Lages Onde a colônia gaúcha Tem forte presença E realiza Um festival nativista típico Nos moldes dos promovidos Em nosso estado A sapecada da canção Realizada junto Da Festa Nacional do Pinhão É um dos maiores Encontros culturais Daquele município O gauchismo Está muito além Das fronteiras Dos limites políticos O gauchismo É uma questão de tradição E não importa Se nasceu no Rio Grande do Sul Em Santa Catarina Somos todos gaúchos Música Julio nos levou A Cruz Alta Ainda na fronteira Da região das missões E Planalto Para o registro Da 21ª edição Da Cochilha Nativista Festival dos mais importantes Para a história do movimento No palco da Cochilha Já passaram nomes importantes Como Raulito Barbosa Horácio Guarani Jaime Caetano Brown Sivuca Noel Guarani E tantos outros Música Em agosto Em agosto retornamos ao litoral Etapa inicial desta viagem Para acompanhar a 15ª edição Da Moenda da Canção De Santo Antônio da Patrulha Um festival de caráter nacional E plural Sempre com boas novidades E que se tornou um dos principais Eventos do Estado As portas da primavera Em setembro Estávamos em São Gabriel Região da Campanha Para cobrir a 9ª edição Da Estância da Canção Um festival de recursos limitados Porém importante Para a região Que domina a temática Desses eventos do Estado Através da Milonga Apesar do céu sangrando Alguns mateavam tranquilos Em outubro Nossa equipe rumou a Santa Rosa Na fronteira do Alto Uruguai Com as missões Para acompanhar Um dos mais importantes Festivais do Estado O Musicanto Em sua 17ª edição O festival retomou Seu caminho original Aberto a música De todas as regiões Do Brasil E Mercosul Em dezembro Foi a vez de Guaíba Na região da Grande Porto Alegre Abrigar a 16ª edição Da Reculuta Da Canção Crioula O nome já diz tudo Um festival totalmente campeiro Que em sua origem Entregava ao vencedor Um cavalo crioulo Como prêmio Iniciamos 2002 Com a cobertura Da 16ª edição Do Grito do Nativismo Na bela cidade De Jaguari Na região central Do estado Sou italiano Sangue e raiz Sou brasileiro Por devoção Por devoção Visitamos a também bela cidade De São Lourenço do Sul Para acompanharmos a 18ª edição Do Reponte da Canção Em maio estivemos na região central Para a primeira edição Do Minuano Da Canção Nativa De Santa Maria Festival que veio ocupar O espaço deixado Pela Tertúlia Nativista Um punhado de boas canções E a experiência De um julgamento aberto Qualificam o Minuano Para consolidar-se No cenário nativista Como um dos melhores Do estado Claro A gente gosta De som pesado também Mas a gente gosta De música nativista Por ser rio-grandense Gaúcho Com certeza a gente tem Gostar desse tipo De música também O sul me entrega A inspiração Que eu tanto busco Nessas paisagens Que só aqui Eu posso ver Vai o gaúcho Na estrada do sul Ainda em junho de 2002 Retornamos à simpática E histórica São Borja Para a 21ª edição Da Ronda de São Pedro Em agosto Fomos pela primeira vez A São Francisco de Paula Nos altos da serra Registrar um dos mais Folclóricos festivais Realizados no Rio Grande do Sul O Ronco do Bugio Em sua 14ª edição Ele continua aceitando Apenas o ritmo bugio Embora procure ampliar A temática Para além Da relação simplista Com o macaco Originário das matas Da região E o contrapasso Do fole da gaipa O gênio caracterizado Pelo ritmo Pela melodia E pela estrutura Musical Acho que é O mais representativo Do Rio Grande do Sul Já que Nem no Uruguai Nem na Argentina Nem em Santa Catarina Nem no Paraná Vamos encontrar Outro gênero Igual a esse Chamado de Bugio Em outubro Marcamos presença Na festa de comemoração Dos 30 anos Da ciranda musical Teuto Rio Grandense De Itacoara Um dos eventos pioneiros No movimento nativista A ciranda É um dos poucos Festivais A respeitar A pluralidade regional E a formação étnica Do município Abrindo caminhos Para a cultura alemã Junto do tradicionalismo E da canção urbana E não deixando essa história Cair no esquecimento Mais recentemente Em 2021 A TVE produziu um especial Que recupera a memória Da Califórnia Um trabalho de garimpo De arquivos Colhendo depoimentos De personagens históricos Esse excelente registro Marca os 50 anos Da Califórnia E do nativismo Cantar em letra E melodia O que é ser gaúcho Pois essa inspiração Acabou gerando Um movimento cultural São 50 anos Da Califórnia Da canção nativa Do Rio Grande do Sul E do nativismo gaúcho Na Califórnia Sempre teve essa coisa Não foi na Califórnia Outro não foi Nenhum festival Sabi moço Existem aí Duas ou três gerações Que só estão No mercado de trabalho Porque tinha Essa vitrine Há outros festivais Que se tornaram Importantes Mas ela Tem essa aura Ela é a pioneira A Copa do Mundo É a Califórnia Da canção O festival É sinônimo Califórnia Ah, nas Califórnias Nas Califórnias Não é só De Lubaiana É uma credibilidade E assim a gente termina O nosso Memória TVE Que percorreu Mais de 50 anos Da história Dos festivais Que é também Um pouco Da história Da TVE Para encerrar A gente confere Mais um grande Sucesso das Califórnias E se a gente Quiser ser bem gauchesco A gente busca Uma palavra Muito antiga Que tem a ver com isso Com ser resistente Com as coisas resistentes Com as coisas Que aguentam firme Quebra Essa música Fala no tempo de quebra Está findando meu tempo A tarde encerra mais cedo Meu mundo ficou pequeno E eu sou menor do que penso O bagual está mais ligeiro O braço fraqueja às vezes Demoro mais do que quero Mas alço a perna sem medo Insilio o cavalo manso Mas boto o laço nos tentos Se a força falta no braço Na coragem me sustento Se lembra o tempo de quebra A vida volta pra trás Sou bagual que não se entrega Assim no mar Nas manhãs de primavera Quando vou parar rodeio Sou um menino de alma leve Voando sobre o peleiro Cavalo do meu potreiro Mete a cabeça no freio Insilio no parapeito Mas não ato nem maneio Se desensilio o pelego Cai no banco onde me sento Água quente e erva buena Para machar em silêncio Se lembra o tempo de quebra A vida volta pra trás Sou bagual que não se entrega Assim no mar Nesse fogão de me aquento Removo as coisas que penso Repasso o que tenho feito Para ver o que mereço Quando chegar meu inverno Que me vem branqueando o selo Me há de encontrar vento aberto A decoração estreleiro Muito carregado dos sonhos Que habitam o meu peito E que irão morar comigo No meu novo paradeiro Se lembra o tempo de quebra A vida volta pra trás Sou bagual que não se entrega Assim no mar Se lembra o tempo de quebra A vida volta pra trás Sou bagual que não se entrega Assim no mar Assim no mar Legenda por Sônia Ruberti